Como é que é, Raul? Você o quê? Ramilo! Você detonou com o dinheiro da empresa seu, Camilo! Larga! Você detonou! Você vai devolver esse dinheiro pra empresa! Isso não vai ficar assim! Ai, Camilo! Larga! Eliseu, fecha tudo! Não deixa ninguém subir! Ninguém! Larga! Peraí! Ramilo! Ramilo! Larga! Camilo! Peraí, peraí! Chega!